Eu Te Amei Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu Te Amei Eu Te Amei Me Entreguei Me Entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Você não presta Leviana Mas eu te amo Gostosa Leviana Maravilhosa Leviana Você me deixa louco Leviana Você me deixa doidão E quando você requebra Quando você dança a dança do ventre pra mim Meu Deus Eu me sinto o próprio shake Com mil mulheres ao meu redor Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Hoje vai se casar E mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Todas vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Quando você quiser voltar Estou ali esperar Com todo um grande amor Com todo um grande amor Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero, meu bem Não me interessa Não me interessa Você vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Quando eu fale Se o seu amor Para quem Ficar Para Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo e pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida Quando tu me beijas queima Faz em fogo o coração E o meu pensamento voa O teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar O teu beijo tem um gosto E eu mais quero é gostar E a chama que queima Não vai mais se apagar Pois tu és minha Todinha Meu bem Pois tu és minha Todinha Meu bem Tom sale Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Tudo Que foi Todo mundo Todo mundo Obrigado.